O programa semanal Conversa com o Presidente foi retomado hoje e o reforço na segurança pública do Rio de Janeiro foi um dos temas abordados. O presidente Lula falou sobre a reunião com os comandantes das Forças Armadas e sobre o aumento do efetivo nas polícias e na segurança de portos e aeroportos. Outro assunto tratado pelo presidente foi o confronto armado entre o Hamas e Israel e a necessidade de um cessar-fogo. Lula disse que a prioridade do governo federal é retirar brasileiros da zona de conflito. Na abertura do programa, o presidente Lula falou sobre a recuperação da cirurgia que fez um quadril em 29 de setembro. Tem que tomar muito cuidado, eu estou voltando a trabalhar aos poucos. Ontem eu fui no Palácio um pouco, hoje eu vou outra vez no Palácio. Vou começar a participar de alguns eventos, mas na verdade eu não posso viajar. Eu só posso viajar depois de uma avaliação que será feita entre seis e oito semanas, portanto eu ainda tenho quatro semanas aqui, sabe, em casa, no Alvorada e no Planalto para depois então pensar em viajar. Mas do ponto de vista físico eu estou bem, sinto que a cirurgia foi um sucesso. Lula também comentou sobre o problema da violência no Rio de Janeiro, que só ontem teve 35 ônibus incendiados. O problema da violência no Rio de Janeiro termina sendo um problema do Brasil. O problema da enxento no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, termina sendo um problema do Brasil. O problema da queimada na Amazônia, sabe, da seca no Pará, no Acre, no Amapá, da seca em Roraima, termina sendo também um problema do Brasil. Porque o governo brasileiro tem que assumir a responsabilidade de ajudar todo mundo. Hoje eu conversei com o governador, sabe, Castro, do Rio de Janeiro, ontem eu conversei com o Flávio Dino, hoje eu vou conversar com o ministro da Defesa na perspectiva de fazer com que a aeronáutica possa ter uma intervenção maior nos aeroportos do Rio de Janeiro, que a marinha possa ter uma intervenção maior nos portos do Rio de Janeiro, para ver se a gente consegue combater mais, sabe, o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas. Ou seja, nós vamos ter que agir um pouco mais. Ao mesmo tempo, o Flávio Dino conversou comigo, a Política Federal vai agir com mais força, a Política Rodoviária Federal vai agir mais nas estradas. Ou seja, nós queremos compartilhar a solução dos problemas que os estados têm com o governo federal. Nós não queremos lavar a mão e dizer o problema da violência do Rio, o problema da cheta do Rio Grande do Sul, o problema da seca da Amazônia, não. É um problema do Brasil, eu sou o presidente do Brasil, e nós vamos cuidar de todo mundo em igualdade de condições, fazendo aquilo que o governo pode fazer. Outro assunto do Conversa com o presidente foi o conflito entre Israel e Palestina e a busca pela garantia da paz. Eu estou falando com todo mundo para que a gente consiga três coisas. Primeiro, garantir um corredor humanitário para que as pessoas possam receber água, possam receber comida, possam receber remédio, garantir que não falte energia elétrica nos hospitais para que as pessoas possam ser tratadas e garantir que não se mate mais criança. O presidente também falou da liberação de brasileiros que estão na faixa de Gaza. Eu estou conversando com todo mundo, inclusive porque eu quero liberar os brasileiros que estão na faixa de Gaza. Nós temos brasileiros que querem vir para cá, nós temos crianças lá, nós temos mulheres que estão sofrendo o tormento dos tiros, o tormento das bombas, o tormento de foguete, e eles estão muito próximos da faixa de fronteira com o Egito. Eu já falei com o presidente do Egito, o meu ministro já falou com o ministro das relações exteriores, ou seja, o avião presidencial, o menor, está já no Cairo à espera dessa gente. Oito aeronaves do governo federal já resgataram brasileiros da zona de conflito. O que nós fizemos de buscar nossa gente lá é para dizer o seguinte, ninguém larga a mão de ninguém nesse país. Ninguém. Qualquer brasileiro que estiver dentro da área de guerra, que precisar voltar para o Brasil, nós não mediremos esforço, nós iremos buscar. Eu não quero saber de que partida as pessoas são, eu não quero saber de que religião as pessoas são, eu não quero saber para que time as pessoas torcem, eu não quero saber para que as pessoas votaram, eu quero saber que são brasileiros e brasileiras. Lula também comentou sobre a seca na Amazônia e a importância do combate às queimadas na região. Nós precisamos do apoio dos prefeitos. Se os prefeitos não estiverem junto conosco, que a gente não tiver discutido um incentivo para as prefeituras ajudar a gente, as coisas não dão certo. E essa seca ajuda a fomentar a queimada. Ou seja, eu jamais imaginei ver o Rio Madeira seco do jeito que está, eu jamais imaginei ver o Rio São Limão do jeito que está, eu jamais imaginei ver o Rio Tapajó do jeito que está, mas eu também jamais imaginei ver o Rio Grande do Sul cheio d'água como está. Jamais imaginei ver o furacão do fão de Santa Catarina, ou seja, então isso é uma demonstração de que a questão climática é mais séria, é preciso a gente levar mais a sério, ter mais responsabilidade, porque o planeta está se revoltando. O Rio Grande do Sul é o Rio Grande do Sul.